Fala aí galera sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje vou apresentar para vocês um programa muito interessante que pode ser utilizado em praticamente qualquer distribuição Linux o Stacer ele é um programa utilizado para otimizar o seu sistema e te ajudar a fazer algumas tarefas diárias na manutenção do sistema como por exemplo limpar aplicativos em cache manusear alguns aplicativos instalados você também pode utilizar ele para manusear processos e aplicativos que iniciam junto com o sistema para você fazer o download dele basta acessar a página no GitHub do Stacer o link tá aqui na descrição navegando pela página acabei descobrindo que eles até colocaram o link para o blog de o Linux de uma review que eu tinha feito da aplicação lá você encontra o link para fazer download em rpm.deb fica bem fácil de se utilizar em qualquer distribuição praticamente baixando o aplicativo do pacote.deb que é o meu caso para o Linux Mint e para o Ubuntu por exemplo basta dar dois cliques para instalar com o GDeb como você pode ver depois que o aplicativo abriu basta clicar em instalar o pacote digitar a nossa senha e aguardar o processo de instalação que é bem rapidinho e alguns momentos o Stacer vai estar pronto para você utilizar basta fechar o aplicativo GDeb e para o menu da sua distribuição no caso aqui do cinamon fica no cantinho né digitar Stacer e você vai encontrar ele primeira coisa que você vai ver é uma caixinha para você digitar sua senha de root também para ele ter permissões avançadas para fazer algumas modificações no sistema na tela inicial você vê um resumo do sistema que no meu caso tá meio zoado os gráficos não estão mostrando as informações corretas uma segunda aba um pouco mais interessante ali você pode fazer as modificações que eu tinha falado em relação a limpar o cache do sistema basta marcar as opções que você quiser até mandar o Stacer escanear o sistema em busca de pacotes que estão sobrando ou obsoletos e depois marcar os pacotes que você quiser limpar depois disso é só clicar no botãozinho clean fica na parte inferior uma outra aba são os startup apps são aplicativos que iniciam junto com o sistema tem muita coisa aí que você pode desligar para o seu sistema é comer um pouco menos de memória RAM logo de largada como por exemplo a central de aplicativos do gnome não é necessário que ela esteja ali uma outra aba é chamada aba services aqui você deve prestar muita atenção e não desabilitar qualquer coisa ao seu bel prazer pesquise muito bem antes que cada uma das coisas fazem assim você pode desabilitar também poupando um pouco de recursos da sua máquina a última aba é uma das mais interessantes é uma aba que permite que você remova pacotes instalados muitas vezes você instala um pacote ponto deb por exemplo e não consegue mais remover ele através da gnome software por exemplo pode ser que isso aconteça mas através do Stacer você consegue remover pacotes individuais a pesquisa dele é bem rápida é só você digitar o que quiser remover e remover tem uma lixeirinha ali do lado que você pode clicar e assim que o pacote for removido você vai receber uma notificação e esse foi o Stacer um aplicativo que eu já uso há um bom tempo especialmente para fazer limpeza de pacotes de uma forma fácil e intuitiva você pode utilizar ele à vontade mas sempre que tentar mexer em algo um pouco mais avançado é bom pesquisar para evitar que dê algum problema aí no seu sistema beleza eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo grande abraço valeu e falou